Olá, você já ouviu falar na expressão privatização do direito penal? Fique atento, quando escutar privatização do direito penal, já sabe que é uma expressão utilizada por parte da doutrina para destacar o atual e crescente papel da vítima no âmbito criminal. Depois de anos relegados ao segundo ou terceiro plano, inúmeros institutos penais e processuais penais foram criados sob o enfoque da vítima, preponderando o seu interesse sobre o interesse punitivo do Estado. A Lei nº 9.099,95 é um ótimo exemplo, traz inúmeros institutos preocupados com a vítima. A reforma do CPP em 2008 acrescentou ao 387 o inciso 4, autorizando o juiz na sentença criminal antecipar valores a título de reparação de danos causados pela infração penal. A Lei nº 9.099,95 é um ótimo impacto que a existência en